2023 terminando, esse ano me fez enxergar o quanto eu sou forte, passei por altos e baixos, ciclos se encerraram, outros deram início, algumas pessoas se afastaram, outras que nunca imaginei chegaram de uma maneira especial, chorei, sorri, cantei, dancei, vivi dias felizes, outros nem tanto, mas tudo faz parte de um grande propósito, tudo que vivenciei até agora, me ensinou a ser mais resiliente. Agradeço a Deus pela pessoa que me tornei nesse ano de 2023, minha fé me faz ser grato por tudo o que aconteceu no decorrer do tempo, eu vivi, fui resiliente, fui processo, fui superação, alma limpa, coração em paz e de verdade, sinto orgulho de ter chegado até aqui. Eu sei da minha história, sei das minhas quedas, sei de cada ferida e cada cicatriz, tenho respeito demais por tudo isso, sem me comparar, sem querer ser melhor que ninguém, fazendo o meu e tendo sempre fé em Deus, pra hoje, é só gratidão.